Derrota dura, né? Pela maneira que foi. Nós estávamos bem na partida, perdemos o Lourenço, sentimos, né? O Marloni é um jogador um pouco diferente, mas é o jogador que nós temos dentro do plantel, Marloni e Souza, de meio de campo, né? Infelizmente o Ralf está fora, né? E aí nos dá uma opção maior de jogar o Cris um pouco mais à frente, como a gente fez no primeiro jogo. Mas o jogo estava controlado, né? Mesmo com a Tom Bense com uma maior posse no segundo tempo, não criou nenhuma chance de gol, a não ser nas bolas cruzadas. O pênalti foi uma bola cruzada, o menino ia estar impedido, infelizmente ela bateu na mão do Doma. O Fernandão errou o pênalti, nós continuamos as substituições muito mais para sustentar o resultado. Estávamos sustentando, aí no lateral, uma jogada que a gente já conhece desde, né? Trabalhamos ela, mas não conseguimos evitar o gol. É uns 42, né? No segundo tempo, e aí sentimos, né? E aí numa outra cruzamento, né? Um bom aproveitamento do Fernandão, conseguiu tomar a frente, estava casado na área, mas mérito dele também, que deu uma chapada forte. A gente tentou, mas na verdade a gente deixou de matar o jogo quando estava 1 a 0. Estávamos superior na partida, tivemos várias chances. Não ampliamos e sofremos no final. Sentimos um pouco também a viagem, longe, cansamos um pouco. E não conseguimos manter o nosso padrão dos primeiros 35, 40 minutos. Mesmo assim, estávamos defendendo bem, sustentando bem, sem criar nada tão bem. Mas em duas bolas aéreas, pecamos e perdemos o jogo. Agora, Lisca, nos últimos cinco jogos, né? O Vila Nova pecou muito. A exemplo que foi na última, contra o Guarani, o Vila Nova tomou gol logo no finalzinho do jogo. Agora, o Vila Nova, como você disse, percou várias oportunidades. Faltou mais um pouco de tempo para trabalhar, já que você também já havia citado isso em contas, entendeu? Não, não, não vou falar de faltar tempo, porque quando eu vim aqui eu já sabia que era esse período. Tu tem razão, a gente tem perdido os jogos no final, né? Isso a gente tem que analisar bem, ver qual é que é a dificuldade. Não cabe a mim agora achar culpados, né? A gente assumir a responsabilidade por não ter conseguido sustentar nem lá contra o Guarani, nem aqui, né? Mas já é uma coisa que vem não só de agora, nós já perdemos alguns jogos no fim também. Então é fazer bem a análise, ver qual é a situação, né? E conversar bem internamente para a gente chegar a essa conclusão e não sofrer mais nesses últimos jogos, né? Quando a gente está bem na partida, está ganhando o jogo e acaba sofrendo o gol no final. Hoje ainda tomamos a virada. Pelo menos se não dá para levar os três, você leva um, né? Até porque ainda temos possibilidades, né? De pontuação. Agora temos que ganhar quase que todos os jogos. Talvez ganhar quatro, empatar um. Contar também com os resultados paralelos. Mas assim, no calor do jogo, tu crucificar alguém é complicado, né? Então nós temos que fazer essa análise com todos. Entre nós, hoje, descansar, dormir e a partir de amanhã já começar a trabalhar para o próximo jogo. Tchau. Tchau. Tchau.